de verbas salariais previstas nas normas coletivas da categoria e no regulamento da fundação. A lista tríplice para a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Eliana Calmon no STJ foi entregue ao ministro da Justiça. Quem tem as informações ao vivo do Superior Tribunal de Justiça é a repórter Kátia Gomes. Boa noite, Kátia. Boa noite, Erika. O documento foi entregue hoje à tarde pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer. Agora o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, vai encaminhar a lista à presidente Dilma Rousseff, que deve indicar o nome para o Senado. O escolhido passará por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois terá indicação votada no plenário da Casa. A lista é formada pelos magistrados Reinaldo Soares da Fonseca, do TRF da Primeira Região, Luiz Alberto Gurgel de Faria da Quinta Região e Messode Azulay Neto da Segunda Região. William. O escolhido passará por sabatina na Comissão de Constituição, A CIDADE NO BRASIL